Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros e Srs. Secretários de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, queria começar por lhe colocar algumas questões que, tendo embora já sido abordadas em várias intervenções públicas do Sr. Primeiro-Ministro, importa que sejam totalmente esclarecidas no Parlamento perante os representantes do povo. A primeira questão diz respeito à reposição dos subsídios de férias e de Natal. O impacto real que o corte destes subsídios tem na vida dos portugueses impõe, desde logo, esta clarificação. Relativamente a esta medida, o Sr. Primeiro-Ministro tem sido muito claro e muito transparente. Em primeiro lugar, sempre realçou o caráter excepcional da medida. E ela, se é excepcional, significa que não é para durar para sempre, como falsamente tem sido aventado pelo discurso da oposição. Em segundo lugar, e decorrendo exatamente deste caráter excepcional da medida, o Sr. Primeiro-Ministro sempre deixou claro que este corte vigoraria ao longo de todo o período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, que, como sabemos, estará em vigor até ao final do primeiro semestre de 2014. E em terceiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro também tem sido frontal com os portugueses, ao explicitar que é determinante cumprir os objetivos estabelecidos no nosso Programa de Ajustamento. E é determinante também nesta questão da reposição dos subsídios, pois o Estado só estará em condições de o repor se conseguir reequilibrar as suas contas e se tiver naturalmente meios financeiros para o poder fazer. Sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo não tem qualquer prazer em impor sacrifícios aos portugueses. Mas também sabemos que não devemos, e o Governo não o tem feito, não devemos brincar com as legítimas expectativas dos portugueses. E é precisamente dentro destes pressupostos, de que temos de cumprir e de que temos de respeitar as expectativas dos portugueses, que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, para que esta questão deixe de uma vez por todas de ser utilizada como arma de arremesso político, como e quando é previsível e se pode, de uma forma antecipada, prever a reposição dos subsídios. Uma segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com a suspensão temporária das reformas antecipadas, também muito presente no discurso da oposição. No programa do Governo, pode ler-se que serão tomadas medidas, e passo a citar, para estimular o envelhecimento ativo e promover medidas que aproximem a idade média da reforma da idade legal da reforma. Isto está, repito, no programa do Governo. Estas medidas, Sr. Primeiro-Ministro, são tanto mais urgentes e necessárias quanto constatamos que os pedidos de reforma antecipada têm vindo a aumentar a um grande ritmo nos últimos anos. De 2010 para 2011, os pedidos aumentaram 42% e este ano, só até março, já aumentaram 50%. Esta situação é preocupante, não pode deixar de ser preocupante, porquanto põe em causa não só a média e a longo prazo a sustentabilidade do sistema de segurança social, como também põe em causa a execução das metas orçamentais que nós temos, inevitavelmente, que cumprir. E para acautelar estes problemas, foi assim que o entendemos, o Governo decidiu suspender com caráter imediato o acesso às reformas antecipadas durante o período de assistência financeira. De imediato ouvimos a oposição levantar-se contra esta medida do Governo, ignorando e não querendo compreender as motivações que a sustenta. Mas também convém lembrar à oposição que esta medida é uma medida que visa proteger e não atacar os portugueses. E convém lembrar uma outra coisa, em especial aos senhores deputados do Partido Socialista. Convém lembrar que já em 2005, no primeiro Governo do Engenheiro Sócrates, o acesso às reformas antecipadas foi também suspenso. E nessa altura, o país não estava a viver, nem de perto nem de longe, as dificuldades que hoje atravessa. Senhor Primeiro-Ministro, a questão que lhe queria colocar é a seguinte. Apesar de tudo isto, está ou não salvaguardada a situação dos portugueses mais fragilizados também nesta medida, nomeadamente mantendo o acesso à reforma antecipada antecipada para os desempregados de longa duração e para todos aqueles que estão a receber o subsídio de desemprego. E esta suspensão é ou não importante para a consolidação orçamental e também para a coesão social e geracional dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, uma terceira questão. A questão do regresso aos mercados ainda aqui há pouco, ventilada. Desde o primeiro momento que este Governo mostrou com clareza aos portugueses que está determinado em cumprir escrupulosamente os objetivos que o Estado português assumiu no Memorando de Entendimento. Esta determinação e esta firmeza no cumprimento dos nossos compromissos, sempre o dissemos, são cruciais para criar as condições necessárias que nos permitam regressar aos mercados em setembro de 2013. Por isso o Governo tem insistido em manter esta meta como um objetivo sempre presente e como um objetivo concretizado. Mas tão ou mais importante do que regressar aos mercados em 2013, Senhor Primeiro-Ministro, é a perceção e a avaliação que os nossos parceiros internacionais têm no que concerne à nossa capacidade de cumprirmos os nossos compromissos. E neste aspecto, as entidades internacionais que nos emprestaram e que nos emprestam dinheiro, o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, já assumiram que continuarão a apoiar Portugal mesmo que este regresse aos mercados se não verifique, não por razões internas, mas por razões externas, por razões que não dependem de nós. Este apoio tem ficado claro em todas as declarações das cimeiras europeias que se têm realizado. E onde há uma determinação, uma disposição que é muitas vezes ignorada no discurso da oposição. Mas que normalmente diz o seguinte, que eles, os outros Estados, continuarão a fornecer apoio aos países que estão sobre o programa desde que eles implementem com êxito os seus programas. Isto é, para, havendo necessidade de recorrer a mais ajuda, para haver necessidade de recorrer a melhores condições no futuro, há uma condição que é imprescindível cumprir, que é a de cumprir com êxito, com sucesso, o programa que temos diante de nós. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dir-lhe-ei que ruída à parte, a posição do Governo tem sido muito clara, mas dar-lhe-lhe a oportunidade de clarificar mais uma vez. O Governo fará a sua parte para regressar aos mercados em setembro de 2013. Se razões externas o impedirem, é bom que tenhamos consciência que só poderemos continuar a ter apoio se cumprirmos com sucesso o nosso programa. Por isso, eu tenho que dizer àqueles que sustentam que devemos desde já pedir mais prazo e mais dinheiro, que dizer isso significa assumir em primeiro lugar a nossa incapacidade de cumprir, mas também significa dizer que teremos inacessibilidade a mais apoio se por razões externas tivéssemos necessidade de recorrer a esse apoio. Sr. Primeiro-Ministro, mais duas questões que gostaria de lhe colocar. Uma relativamente a um primeiro balanço da execução do programa de emergência social. sempre dissemos que o país precisa de rigor e disciplina orçamental, que precisa de promover um novo ciclo de crescimento económico e de criação de emprego. Mas o país precisa também, e muito nesta fase, de solidariedade. Quero felicitar por isso o Governo pelo facto de todas as medidas, 100% das medidas do programa de emergência social, estarem já em margem. E a este propósito é relevante destacar, Sr. Primeiro-Ministro, o apoio a casais desempregados que passaram a ter uma majoração de 10% no subsídio de desemprego. Já atinge 7.500 casais que se encontram nesta situação. Como também, Sr. Primeiro-Ministro, queria aqui lembrar que o descongelamento que foi operado nas pensões mínimas já fez com que mais de 1 milhão de portugueses usufruíssem de um aumento nas suas pensões mínimas desde janeiro, numa taxa de 3,1%. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, uma questão que também é muito importante. Aquilo que tem a ver com a consciência que todos temos de que é verdade que hoje a austeridade é necessária. É verdade que temos que ser solidários e que ninguém tem que ficar para trás. Mas é também verdade que a economia real, as nossas empresas, têm mostrado capacidade para se afirmarem como um motor de crescimento e desenvolvimento mesmo nestas circunstâncias. O facto de as exportações nacionais continuarem a crescer a taxas de dois dígitos, depois de terem crescido 13,3% em janeiro, cresceram em fevereiro 13,2%. Em valores absolutos, as exportações totalizaram 3.752 milhões de euros só em fevereiro. Sr. Primeiro-Ministro, creio que isto quer dizer que mesmo em recessão nacional e na Europa, os portugueses têm argumentos, os portugueses têm capacidade para fazer da austeridade apenas e só um instrumento ao serviço do verdadeiro fim que nos motiva e que nos deve animar. Sermos competitivos, sermos inovadores, sermos competentes e sermos capazes de criar riqueza e capazes de criar emprego.